É com muita alegria que iniciamos mais uma sessão no dia de hoje. Eu quero cumprimentar as nossas deputadas, os nossos deputados, da maneira presencial, virtual. E sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o senhor secretário Adó, que segundo o presidente da Alesc, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior, deputado Kennedy Nunes. Obrigado, senhor presidente. Eu faço a leitura da ata da 66ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Sena Catarina, que foi realizada no dia 20 de julho de 2021, com a presidência dos deputados Mauro de Nadal, Nilson Berlanda, Kennedy Nunes e Ricardo Alba, e a secretaria dos deputados Ricardo Alba, Laércio Schuster, e, como secretária, ad hoc, deputado Sargento Lima. Às 14 horas do dia 20 de julho do ano 2021, nesta cidade, em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se à Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Sargento Lima para, como secretária ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância ao artigo 106 do Regimento Interno, o presidente deu-as por aprovadas. O presidente solicitou que fizesse a distribuição dos expedientes, e, em breves comunicações, houve a utilização da palavra dos senhores deputados Sargento Lima e Gessé Lopes. No horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra dos senhores deputados Ivanates, Maurício Cudilac, Sargento Lima, do bloco PSLPL, e Laércio Schuster, bloco PP, PSB. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o presidente adentrou no próximo horário, que era a ordem do dia. Com autorização da deputada Ada de Luca, o senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei nº 156,21, bem como a Comissão de Finanças e Tributação também apresentou parecer contrário ao projeto de lei nº 327,2020. Após ser discutido pelos senhores deputados Bruno Souza, Gessé Lopes e Sargento Lima, foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 94,2021. Ainda foram aprovados em turno único os projetos de leis 426,2019, 112,151, com emendas modificativas, 196 e 232,2021, este com maioria. Dando continuidade, após ser discutido, os senhores deputados Valnei Weber, Ivan Nats, Márcio Machado e a senhora deputada Paulinha, foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 174,21, com emenda modificativa, submetido à discussão e com manifestação dos senhores deputados Márcio Machado e Silvio Drávio, foi aprovado por maioria em turno único o projeto de lei nº 233,21. O senhor presidente comunicou que o projeto nº 322,19 foi retirado de pauta, pedido à bancada do MDB, e o projeto nº 70,21, recebeu emenda em plenário e foi encaminhado à comissão. Outro sim, após ser discutido, os senhores deputados Márcio Machado e Fernando Krellin e a senhora deputada Paulinha, foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 338,19. Em nova votação e com manifestação dos senhores deputados Kennedy Nunes, Macisto Pelser, José Milton Schaeffer, Ivan Nats e Laércio, foi aprovado por maioria em turno único o projeto de lei nº 373,19. Estrofício, foram aprovadas em turnos únicos a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição nº 7,21 e das medidas provisórias 242, 243 e 244,21. Prosseguindo, foram aprovados os pedidos de informação nº 524 a 530,21, as moções 553 a 558,21 e os requerimentos nº 1.283 a 1.285 e 1.293,20,21. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu o requerimento nº 1.278 a 1.282 e 1.286 a 1.292,21 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações nº 1.587 a 1.602,21. Explicações pessoais fizeram uso da palavra os senhores deputados Kennedy Nunes e doutor Vicente Caro Prezo. Não havendo mais nada, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra sessão ordinária para quarta-feira no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata que eu acabo de ler, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106, Regimento Interno, dou a ata por aprovado. Eu solicito a assessoria que proceda à distribuição de expedientes. Entraremos imediatamente em breves comunicações. O primeiro deputado inscrito no dia de hoje, deputado Sargento Lima. Vossa excelência terá 10 minutos, deputado. Muito boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde, deputados. Muito boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Nós recebemos uma visita muito importante em Joinville, alguns dias atrás, do presidente da Fiesc, e foi fazer o anúncio de um importante investimento que será feito na nossa cidade. Investimento esse importantíssimo para a cidade de Joinville, ao qual nós somos muito gratos, a Fiesc, também, que faz um trabalho excepcional, é digno de elogio, que se trata de um investimento no valor de aproximadamente 138 milhões de reais, que é a recuperação do nosso moinho, do moinho Joinville, um dos prédios mais importantes, o prédio mais antigo de Joinville, e ali vai ser recuperado aquele prédio, vai ter uma área de convivência embaixo, tem uma parceria muito bonita feita com a Prefeitura Municipal de Joinville, e por toda a orla, Beira Rio, que acompanha as margens do Rio Cachoeira, vai ser feito um reavivamento. Mas esse investimento, o deputado Ivan, ele trata-se de uma escola técnica. E por que eu digo da importância disso aí? Está nos faltando mão de obra técnica qualificada. Essa é uma grande verdade. Então, é necessário, para suprir as necessidades do mercado, que tenhamos uma mão de obra técnica. E isso é importante salientar, devido àquilo que eu vou mostrar posteriormente. Veja que bom, como isso é bom para Joinville. Nessa mesma reunião, tivemos também um comunicado muito importante, para mostrar a pungência, a força de nossa cidade, que durante o período de pandemia, foram criadas 23 mil vagas de emprego. E poderiam ser mais vagas de emprego ainda, se nós tivéssemos essa capacidade de apresentar ao mercado de trabalho pessoas com nível técnico. Nós não podemos nos esquecer que, para você chegar a cursar o nível técnico, você tem que passar por uma fase anterior a essa, que é o ensino fundamental. E eu estava ali lendo aquelas mensagens que os deputados estão recebendo no celular, caro deputado, sou funcionário da educação e tal, e eu estava ali tentando planejar uma resposta, uma resposta genérica que eu posso dar a todos, mas, nesse exato momento, eu recebo um vídeo de uma da minha assessoria, e que me levou a pensar assim, não, não vou responder. E, diante desse fato de que nós estamos com uma falta de profissionais que tenham cursado uma escola técnica, e, antes disso, ele tenha que ter, obrigatoriamente, ter cursado o ensino básico, o ensino fundamental. Gostaria de pedir para a assessoria que colocasse o vídeo. Seu diálogo entre uma professora e um aluno. Não, 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 isso não é opinião, cara. O que faz relação à cultura do país que eu vivo não é opinião, você não tem que ter opinião. Segura. Vou fazer igual o João Kleber aqui. Para, 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 para. Professora falando para o aluno, a tua opinião não me importa. A tua opinião não vale de nada aqui. O que vale é a minha opinião. Você tem um argumento naquilo que você acha, e ela continua, por gentileza. O argumento naquilo que você acha. Então, mulher, essa questão da opinião, a gente não tem validade nenhuma. Segura. Só se der para voltar um pouquinho. Coisa pouca, coisa pouca ali. Essa é uma questão de opinião. Gente, não tem validade nenhuma. Isso é ela falando. Eu fico vendo o grau de maturidade, deputado Maurício, de um adulto conversando com uma criança. O grau de maturidade. Quer dizer que ela vai lá no nível da criança para poder bater de igual com ela. Então, vai ficar, a coisa vai ficar pior ainda. Vamos para frente. Não tem validade nenhuma? Nenhuma? Ah, eu acho. E por que você acha que ele é uma palavra? É? Por que você acha que ele é uma palavra? Eu não acho, ele falou isso aí. Você está se referindo ao presidente? Eu não acho nada, cara. Você não acha que ele é uma palavra? Sim. É homofóbico? Ele pode me tremer, porque ele morre. Eu peguei. Eu peguei. Ele disse que ele não se importa, mas se ele vier na rua, ele vai bater. Segura. Aviso a todos os gays do estado de Santa Catarina. Se você vê uma moto se aproximando, você se proteja. Que pode ser o Bolsonaro que veio para te bater. Ele desce da moto, é um hellanger. É um motoqueiro fantasma. A cabeça dele vem pegando fogo, ele para, pega o gay, cobre o cara de pau e vai embora com a moto dele. Pode continuar. Isso não é um motoqueiro, o que é, então? Mas o que é que ele sai? 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 Mas ele é um populista, minha prova. Ele é um populista? Isso não quer dizer absolutamente nada? As palavras que ele fala? É fato. Se vocês gostam do cara, ok? Pelo que ele é, ok? Tudo bem? Isso aí é uma coisa que eu respeito. Se vocês gostam do cara, apoio o cara, ok. Agora, nós não vamos fingir que ele não é todo esse, gente. Porque ele é. Ele é corrupto, ele é homofóbico, ele é misógeno. Pois é, mas vocês vão fazer. Vamos lá? R$ 85,00, vão fazer o Enem, que não vai servir para nada. Não serve mais para nada. Não vai servir mesmo. Porque ele contou. Então serve para ele, para uma lado de fora, para vocês conseguirem uma louça. Não serve mais. Mais uma inverdade. Não serve mais. Então acabou. Mais uma inverdade. O problema é que eu acho que a sala deve... Gente de classe baixa, tem que ter um lugar que só trabalha com o senhor. Aí vocês ficam falando, ah, eu não gosto de mim, mas são chato. Segura. Aí vocês não gostam de mim. Primeiro que ele só defende os ricos, não defende os pobres. Se isso aí não é militância dentro de uma escola, eu não estou entendendo mais o que é. Continua. Eu não gosto de mim, mas são chato. Não gosto de você, mas eu continuo, cara. Segura. Um adulto conversando com a criança. Não gosto de você por outro motivo, tá, criança? Não é pelo fato de você gostar do teu presente. Eu não gosto de você por outro motivo. Não é porque vocês são chatos, não. Continua. Eu poderia até dizer o motivo por qual, aqui. Mas eu não quero ofender ninguém. Mas eu não quero ofender ninguém. Não vou falar o motivo pelo qual eu não gosto de você, tá, criança? Eu sou um adulto, eu falando com uma criança. Por que eu fiz aquela introdução, jovens de Santa Catarina, jovens de Santa Catarina? Por que da minha introdução, falando do investimento que nós vamos ter em Joinville, numa escola técnica, que vai inicialmente começar com 2.400 crianças, e podem, há mais de 3.000 crianças serem atendidas numa escola técnica. É que vocês precisam passar por esse caminho, passar por esses professores, para poder chegar lá na escola técnica. Senão vocês não chegam lá. E hoje o mercado de trabalho está exigindo essa mão de obra qualificada e não tem. Por que não tem? Quando se fala de R$ 85 do Enem, se você não souber ler, você não adianta nem ter esse dinheiro para poder pagar. Se é isso que você discute dentro de uma escola, jovem, eu não quero nem falar com os professores, eu vou questionar só o secretário de Educação do Estado, que essa é uma escola estadual, se esse é o conteúdo que está sendo orientado a ser passado para os alunos em sala de aula. Se isso parte da Secretaria de Educação. Afinal de contas, a responsabilidade é tua, deputado Vampiro. Toa. É isso que dentro de uma escola estadual estão passando para os alunos. Depois reclama porque o cara não chega lá no ensino médio, que poderia estar fazendo uma escola técnica, e está suprindo essa lacuna aberta no mercado de trabalho. Simplesmente isso. Então, jovem, não dê ouvidos. Jovem, estuda. Estuda português, estuda matemática, estuda ciências, capricha. Não fique discutindo política dentro da sala de aula. Com o professor de vocês, eu sei que não adianta falar. Com os doutrinadores, não adianta falar. Então, vou falar com o jovem. O jovem é esperto, o jovem é inteligente, o jovem sabe o que quer do futuro dele, se preocupe com o seu futuro. Quando começar a discutir esses assuntos, chama a atenção do teu professor e fala, professor, eu não vim aqui para falar de política, eu vim aqui para estudar. Essa aluna aí está passando por um problema, agora está com dificuldade de ir para a escola, porque está receosa com o professor, com a professora. Nós vamos mostrar isso aqui, Santa Catarina. Catarinense, é isso que teu filho está escutando dentro da sala de aula. É isso. É esse tipo de asneira, esse tipo de baboseira. Sem limites. mentem sem limite para crianças. Em uma fase da vida em que ela está aberta ao aprendizado, tudo que você fala ali... Deputado Quino de Nunes. Deputado, parabéns por trazer esse assunto aqui. Eu quero encorajar os alunos e pais a fazerem exatamente isso, a gravar e trazer aqui para nós, porque nós vamos mostrar a verdadeira face ideológica que está acontecendo nas escolas. Então, todos os pais e alunos gravem, porque aqui tem gente que defende contra todo esse absurdo, doutrinação ideológica, nas escolas não. Parabéns pela sua fala. Obrigado, deputado Quino. A gente passou da doutrinação ideológica e passou para a proliferação da burrice. Mentiras e burrices. Chame a atenção do professor. Professor, eu não quero falar disso. Professor, eu quero estudar. Tu está aqui para dar aula. Secretário de Educação, dentro de uma escola estadual. Ah, secretário de Educação. Deputado Vampiro. Está aí a conhecimento do senhor agora. Tome as devidas providências. Mais um minuto, deputado. Os pais já foram orientados a tomar as medidas que são cabíveis. Não cabe ao deputado chegar aqui e fazer uma denúncia. Os pais, aos pais, cabe. Vá na delegacia, faça um boletim de ocorrência, vá ao Ministério Público, venha aqui que nós vamos atender. Nós temos vários deputados aqui que são de direita, que defendem essa pauta. Nós vamos escutá-los. E nós vamos levar a conhecimento do secretário de Educação para que ele tome uma providência. Para que, pelo menos, aquilo que está na programação daquilo que deve ser ensinado na sala de aula, o professor se atente a isso. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. O próximo deputado, deputado Ivan Nates. Nossa Excelência será a 10 minutos, deputado. Senhores deputados, senhoras deputadas, que nos acompanham aqui pela TVL, boa tarde. Boa tarde aos guerreiros que estão sempre presentes aqui no plenário da Assembleia Legislativa, lutando pelo povo catarinense e se apresentando para fazer os debates que a sociedade precisa fazer. Então, fundamentalmente, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão online também acompanhando. Muito boa tarde. Queria passar um recado rápido sobre a questão da 470, deputado Kennedy, deputado Berlanda. Nós estamos recebendo da Prefeitura de Blumenau alguns reclames com relação ao trecho, não só da Prefeitura, quero fazer uma correção, das entidades civis de Blumenau, da imprensa, enfim, debates a respeito do trecho, onde se pretende colocar os 200 milhões do governo do Estado nas obras de duplicação da BR-470. A informação do secretário Tiago Vieira em Blumenau foi de que o governo de Santa Catarina pretende colocar os recursos no lote 1 e 2 da duplicação. O lote 1 e 2 da duplicação, para quem não conhece, é Navegantes até Gaspar. Esses são os lotes 1 e 2. E a duplicação é composta de quatro lotes. O trecho 2 e 4, que compreende Gaspar, Blumenau e Indaial, esses lotes 2 e 4, eles são os que estão mais atrasados no processo de duplicação. Os que estão mais atrasados no processo de duplicação. E, para o lote 1 e 2, nós já temos os recursos garantidos no orçamento da União. A bancada federal, os senadores da República, eles incluíram recursos suficientes para a duplicação do trecho 1 e 2, Navegantes, Gaspar, no orçamento. Então, me parece equivocada a decisão do governo, que pretende colocar mais dinheiro no trecho 1 e 2. Porque no trecho 1 e 2, Navegantes, Gaspar, como eu disse, além de ter dinheiro garantido, as obras estão acontecendo, estão andando. Já tem previsão, inclusive, de entrega, que é no final do ano passado. Do ano que vem, aliás. Desde o ano passado, o governo garante que vai entregar, no final do ano que vem, o trecho 1 e 2. Então, senhores deputados, não me parece lógico, não me parece lógico, nós termos que colocar mais dinheiro no trecho 1 e 2, quando o dinheiro já está garantido pelo governo federal. E eu defendo, junto com muitas outras pessoas, que os 200 milhões sejam colocados no trecho 3 e 4. Qual é o trecho 3 e 4? Do trevo da Mafisa até a divisa em Daial. Do trevo da Mafisa até a divisa em Daial, é onde a gente tem o ponto mais crítico, hoje, da duplicação da 470. Fundamentalmente, numa obra que é importantíssima para o desenvolvimento da região e para a entrega desse instrumento fantástico que é a duplicação da rodovia, que é o trevo do Badenford, que dá acesso a Pomerode. O trevo do Badenford, que dá acesso a Pomerode, vai consumir boa parte desse recurso. Então, para que a gente não precise novamente passar o pires do governo federal, pedir, pelo amor de Deus, dinheiro para o governo federal, nós tenhamos a decisão acertada de entregar os 200 milhões de reais para a União com a garantia de que os recursos serão aplicados no trecho 2 e 4. É 3 e 4. 3 e 4. Que é do trevo da Mafisa até a divisa em Daial. Porque daí nós contemplamos esse espaço fundamental da duplicação, que é o trevo, o chamado trevo do Badenford, que dá acesso para 470 e que não tem nada. Que não tem nada ali, deputado Berlano, ainda. Então, garante esse espaço. Certo? Está aqui o dinheiro, mas o dinheiro tem que ser colocado nesse trecho do trevo da Mafisa, que é o entroncamento da doutor Pedro Zimmermann com a 470 até a divisa em Daial. Com esses 200 milhões, a gente dá um salto na duplicação nesse pequeno trecho da rodovia. Então, me parece equivocado, eu queria sensibilizar o governador Carlos Moisés, o secretário Vieira, para que eles reconsiderem essa decisão preliminar de colocar os 200 milhões no trecho 1 e 2, navegantes Gaspar, porque, repito, para esse trecho já tem dinheiro. Então, não precisa colocar mais dinheiro ali. E não adianta colocar mais dinheiro porque a obra também não vai ser entregue mais cedo. Então, colocar os 200 milhões onde realmente a gente precisa colocar, acelerar a duplicação entre o trevo da Mafisa e a divisa em Daial, que é o trecho mais complexo da duplicação da 470. O viaduto de em Daial, que dá acesso a Timbó, já foi entregue. Então, a gente está trabalhando só nas alças de acesso e as obras estão funcionando lá. E está caminhando com o dinheiro que se tem. Então, não precisamos botar dinheiro ali. Ali já tem dinheiro suficiente. Então, a prioridade, vou repetir para deixar bem claro, e é o desejo de Blumenau, é o desejo da força política de Blumenau, da imprensa, da sociedade civil organizada de Blumenau, que os 200 milhões sejam colocados no trecho 3 e 4. divisa mais precisamente onde o Dr. Pedro Zimmer se encontra com a 470, no trevo da Mafisa, repito, até a divisa em Daial. Esse é o ponto mais crítico da duplicação e o que ainda não tem recursos da União para garantir a obra. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar claro aqui, registrado, em nome da minha região, da região metropolitana de Blumenau, que se coloca os 200 milhões entre o trevo da Mafisa e a divisa com o município de Daial, porque ali a gente não tem recursos ainda garantidos pela União. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ivan Nath. Próximo deputado, colega, deputado Maurício Codilac. Vossa Excelência será a 10 minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. ontem nós estivemos aqui de fronte à Assembleia Legislativa, a Assembleia Geral dos Policiais Penais, policiais civis, do IGP, com referência à reforma administrativa. Entendo que foi um movimento muito importante para ajudar a conscientizar a sociedade catarinense, o governo, os deputados dessa casa que têm acompanhado, sabem das mudanças da legislação e que precisa ser uma mudança justa, que faça as alterações que a sociedade quer, a sociedade quer o Estado, quanto mais enxuto, melhor. Todos querem, os policiais são a sociedade, representam a sociedade, também querem, mas nós queremos só que direitos sejam respeitados. Como eu já explanei aqui dessa tribuna, por várias oportunidades, o que nós fazemos ao ingressar no serviço público é assinar um contrato, nos comprometendo a cumprir uma missão, um trabalho, e, em contrapartida, o contratante, que é o Estado, faz algumas exigências e diz o que iremos receber como contrapartida. Então, o servidor tem que ser assíduo, determinado, cumprir as suas obrigações no correr de 30, 35 anos. O Estado não tem fundo de garantia, como o servidor da atividade privada tem, e o que oferece em troca de tudo isso, aparentemente, é uma aposentadoria que venha a permitir que aquele profissional, após toda a sua carreira, possa ainda usufruir os anos de vida que terá, conseguindo se manter com equilíbrio financeiro na sua continuação de vida. Então, eu vejo aqui gente que quer comparar atividade pública com outras atividades, muitas atividades, não tem como comparar todas, tem a sua importância, vejo a questão dos professores, a questão da saúde, a questão da segurança pública, cada uma com a sua peculiaridade e tem que receber a sua valorização e o seu respeito. O governo do Estado encaminhou o projeto para a Assembleia na forma original. Nós temos buscado o diálogo, tenho acompanhado as categorias, os sindicatos, temos ouvido do Iprev, da Secretaria da Administração, da Casa Civil, as ponderações e o que nós queremos é que tenhamos uma previdência sustentável em Santa Catarina, mas, hoje, o governo tem que colocar algum recurso na previdência, mas também, deputado Berlano, é também razão de que o governo já tirou muito dinheiro da previdência, como foi dito aqui nessa Casa, nessa tribuna, inclusive para construir o Hospital dos Servidores, que tem esse nome, porque a origem dos recursos vieram do Fundo de Previdência, recursos que deveriam ter sido guardados para manter a aposentadoria, depois tivemos uma nova lei em 2008, que foi até 2011, depois foi sacado pelo governo do Estado, mais quase um bilhão de reais para os cofres públicos, quando o governo optou por pegar aquele recurso e assumir a responsabilidade de cumprir o que faltasse na previdência dos servidores. Então, o governo não deixou se criar um fundo que fosse autossustentável, que, com a contribuição dos servidores e a contribuição do Estado fosse suficiente para bancar as aposentadorias. Nós estamos e vamos convidar os colegas que queiram assinar, protocolando três emendas a esse projeto, deputado Bernardo. Uma, para garantir aposentadoria com integralidade e paridade para quem entrou até 2003, deputado Gessé Lotto. que entrou até 2003, está amparado na legislação federal e que, se for ver, estão todos amparados até na reforma previdenciária do presidente Bolsonaro, agora em 2019, que garantiu integralidade e paridade para todas as forças e segurança, inclusive as polícias civis, penal, até 2019. Então, quem entrou até 2003, nós estamos protocolando uma emenda garantindo a integralidade e a paridade aos, inclusive, quem já tem o tempo cumprido de 30 anos de contribuição, aos 52 anos se mulher e aos 55 se homem. A idade, ela fica em 55 anos de idade para ambos os sexos, mas aquele que entrou até 2003 não cumpriu ainda os requisitos, ele vai aos 55 ou ele vai cumprir 52 e 53, senhor. Uma segunda emenda é para quem entrou entre 2004 e 2016. Esses terão, deputado pode ser a integralidade e a paridade desde que cumprir cinco anos a mais de contribuição. Então, o servidor que entrou entre 2004 e 2016 vai cumprir ao invés de 30 anos de contribuição, 35 anos de contribuição e a necessidade de ter os 55 anos de idade. Aí, ele pode optar entre cumprir os cinco anos a mais e sair com a integralidade e paridade ou ele resolver não cumprir os cinco anos a mais e vai sair pela média dos últimos salários. E, também, uma outra emenda que ajusta esses detalhes, esses artigos, para definir como será esse cálculo, quando eu falei ali, 80% dos maiores salários de contribuição de todo o período contributivo, desde a competência relativa ao mês de julho de 1994. Ou, desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, para os segurados que têm ingressar no serviço público por meio de provimento efetivo até 1º de janeiro de 2022. Então, todo mundo que está vai ter algum tipo de proteção. Quem está até 2003, já com direito à integralidade e à paridade, sem discussão, inclusive, com a idade de 52 para mulher, 53 para homem, se já cumpriu os 30 anos de contribuição. E, para quem entrou até 2016, também com integralidade e paridade, desde que aceite contribuir cinco anos a mais. concedo uma parte ao colega Gessé Lopes. Deputado Maurício, eu acho que nós todos aqui entendemos a importância da reforma da Previdência e acho que ninguém aqui é contra. Mas, é um pouco injusto, uma vez que você praticamente está aposentado, você já está, você passou uma vida inteira se organizando de acordo com aquilo que você tinha na mão. Então, você organizou a sua vida para aquela situação. E aí vem o Estado e simplesmente rasga o contrato em determinada situação. Eu acho que isso também é injusto. Lógico, precisamos, sim, resolver o problema dos déficits, mas pagamos até ontem. Se o Estado tiver que pagar mais um pouco, mais à frente, para regularizar a situação, eu também não sou contra. Mas, sim, precisa, a médio, curto prazo, a médio prazo, resolver. Mas algumas coisas precisam, sim, serem revistas, principalmente esses que têm um direito e trabalharam a sua vida inteira em cima daquilo que eles pensavam que iam receber. Principalmente aqueles também que... Mais uns 30 segundos, presidente. Mais um minuto. Principalmente aqueles que já... Mais dois minutos, deputados, para concluir. Principalmente aqueles que já estão aposentados, que não estão mais buscando outra forma de arrumar recurso para a sua vida, de empreendimento. Estão acomodados, às vezes, só vivendo ali, enfim, a sua vida, descansando, e, de repente, vem o Estado que lhe arranca mais algum valor. e ele não tem culpa de que a Previdência é deficitária. Quando ele entrou, ele fez o concurso, não estava lá dizendo, ó, é deficitária e um dia vai haver uma reforma. Não tinha isso lá no contrato. Então, ele também não tem a obrigação de saber e a culpa também não é dele. A culpa é de quem sempre geriu e deixou isso se arrolar. Agora, não podemos botar isso no colo e a culpa de todos os servidores, como se eles fossem os grandes culpados disso e não são. Então, por isso que precisa, sim, se organizar e planejar para resolver o problema, ao mesmo tempo que se precisa, sim, pensar nessas questões, porque isso é humanitário, não podemos simplesmente, de uma hora para outra, tirar tudo o que eles estavam se organizando na vida para ter. Então, são pautas muito importantes que o senhor trouxe, que estão sendo analisadas por mim, enfim, que conflita com as minhas próprias ideias, mas que vou ter a sensibilidade para tomar a melhor decisão e estar apoiando junto com os senhores. Maurício, o deputado Maurício terá mais dois minutos para concluir. Obrigado. Obrigado, deputado Gessé, Vossa Excelência, como disse, tem as suas opiniões firmes, mas, nesse caso, tem entendido bastante essa situação. Muito bem lembrado por Vossa Excelência, a questão daqueles que, os desaposentados, que nós chamamos, nós temos quase 300 policiais que se aposentaram com base na lei e, de repente, por um parecer do IPREF, foram chamados a voltar a cumprir um tempo adicional que eles entendiam que era necessário. então, essa emenda de 2003 garante aposentadoria para aqueles chamados quase 300, que são 267 desaposentados. Então, fica assegurado. E outro detalhe, deputado Gessé, essas emendas são fruto de consenso com os sindicatos, com as associações, com todos aqueles que fizeram ontem o movimento, fizeram a Assembleia, isso resolve o problema, vai evitar esse descontentamento generalizado, essa crise na segurança pública que nós podemos enfrentar ante essa situação, porque, como bem disse o deputado Gessé, quando eles ingressaram, eles foram trabalhar e cumpriram parte deles. Eles não ficaram sabendo que o governo lá que tinha que criar o fundo previdenciário, estava usando o fundo previdenciário em obras, em despesas do Estado e não estava aguardando o fundo previdenciário para garantir essas aposentadorias, essas pensões, que vão adivir sempre do trabalho desses profissionais. Então, o profissional cumpriu a sua parte e agora não pode chegar na hora de aposentar, porque o governo não cumpriu, o governo querer enxugar a máquina em cima da contribuição ou da exigência de que esses servidores venham trabalhar até 60, 65 anos, porque não é o combinado, até porque a média de idade de quem é profissional da segurança é de 59 anos. Então, a maioria, se for pela média, vai aproveitar quatro anos dos ex-presidentes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. E vossa excelência terá toda a autonomia para representar os demais deputados do bloco e nós me incluo junto com vossa excelência e com certeza assinaremos junto esse pedido dessa mudança que é muito importante para a reforma que está aí para ser logo, logo aprovada. Obrigado, deputado. não havendo novos deputados escrito, passaremos então agora horário destinado aos partidos políticos. O primeiro partido do dia é o Partido dos Trabalhadores por seis minutos. Eu pergunto se alguém fará uso da palavra do Partido dos Trabalhadores, por gentileza. Bloco MDB, Partido Novo, 15 minutos. Pergunta aí se o deputado Sopelsa fará uso da palavra, deputado. Obrigado, deputado Berlanda. Não, não pretendo usar a palavra, não. Obrigado. Obrigado. Bloco PSL, Partido Liberal, por 15 minutos. Bloco PDT, PSDB, Republicanos, por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PP, PSDB, por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PSD, PSC, por 9 minutos. Não havendo, então, nenhum dos blocos usando o horário, essa presidência suspende a sessão até as 16 horas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.